Provavelmente então de seguida que conheça um aventureiro. Chama-se Pedro Moreira e de bicicleta ou a pé, ele trata a aventura por tu. E por tu? Por nós. Veja porquê. Foi uma viagem incrível, 15 meses na estrada, 15 mil quilômetros e quase 800 horas a pedalar ao longo de 22 pedidos. Aconteceu-me e vi-as um ponto de tudo. Atravessei o deserto do Sá, passei uma tarde com revolucionários pela independência do Sá-Ocidental, mendei no comboio mais longo do mundo na Mauritânia, num louco desvio deserto adentro, atrassei a fronteira Guiné-Bissau para a Guiné-Coracri com carreiros pelo meio da selva, fui detido na Serra um dia ouro por polícias que todos bebam-as à meia-noite, fui parado pela polícia 23 vezes na Nigéria, confundido com terroristas dezenas de vezes e detido umas horas. Fiz-se de xamã numa alucinante cerimónia por uma tribo na floresta do Gabão. Estive a 5 metros de um gorila na floresta do Gabão enquanto desolaço. Atrassei Angola num mês despendendo apenas 10 euros, atrassei o deserto do Namib e cheguei ao cabo. Para agora é tudo, obrigado por teres ouvido e não esqueça de partilhar este site, este link e desejar-vos que é por aí e vale a pena. Tchau. Pedro Moreira. Aqui está o livro, Pedro. É o Pedro. Isto és tu, Pedro. Sou eu, sou eu. E aqui está o Pedro na capa do livro. Este é o Pedro original. A capa do livro é o Pedro cópia. Queres começar mesmo por contar a história desta capa? Bem, a história desta capa acaba por ser a história mais surreal de toda a minha vida. Pronto, é mesmo bem que vamos começar. Eu estava no meio de um trajeto, portanto, toda a viagem foi mais ou menos pela floresta, mas este trajeto em específico foi um trajeto de 500 quilómetros pela selva do Gabão, na África Equatorial. E quando eu lá cheguei eu fui convidado para fazer parte de uma cerimónia xamânica. Eu na altura estava ainda a desenvolver o meu francês. E então talvez, por não ser ainda um francófono incrível e ideal, voluntariam-me sem querer para tomar o lugar do xamã. E então fui para a floresta um dia a seguir com eles, para o meio da árvore maior. E, pá, aqui toda a gente come umas raízes. E o xamã come mais raízes. E eu acabei por ter ali 12 horas, foram as 12 piores horas da minha vida. A minha mente é que não estava muito preparada para aquilo que... Ah, portanto, são raízes especiais. São raízes especiais, sim, exatamente. E é por isso que o xamã come estas raízes e para eles é Deus a falar através desse mesmo xamã. Pá, eu estava ali um bocado naquela, sem saber muito bem o que estava a fazer. Mas pronto, sobrevivi. Foi um bocado duro. Não vi, não vi Deus. E testou. E a toda altura, o chefe, ele estava bastante investido em partilhar a cultura dele. Então, ele deu lá a minha máquina, a buscar para aqueles filhos dele e eles andavam sempre a tirar fotografias. E essa foi lá no momento em que eu estava a tentar perceber... Onde é que estavas? Onde é que estavas e onde é que estava Deus na tua vida, não é? Mas pronto, foi uma experiência interessante. Mas esta é a tua segunda experiência? Essa é a minha segunda grande viagem. É, não é? É a minha primeira grande viagem. Fui de Portugal a Singapura, ir e vir sem voar. Fiz 20 mil quilómetros de voleia, 20 mil de autocarro. A pergunta lá em casa é imediata. Porquê? O que é que te move? O que é que te move? E pensei, bom... Não, não foi assim, então. Então? É assim, uma vez, em 2009, fui à Índia duas semanas. Sim. E parece um bocado aquele lugar comum de... Ai, fui à Índia, mudou a minha vida. Mas a verdade é que mudou mesmo. Porquê? Porque nós em Portugal, por mais abertos que gostamos de achar que somos, muitas vezes não somos tão abertos quanto achamos que podemos ser. Sim. E o conceito de viagens de um ano, de dois anos, é algo que parece que é pós-heróis, ou pós-films, ou pós-livros. Sim. E eu quando fui à Índia, em 2009, pá, estava a privar com pessoas que eram de carne e osso, como eu, que não tinha nada especial, como eu, não tenho nada especial, mas no entanto tinham abdicado de uma vida mais convencional e tinham partido à descoberta. E de todo o mundo. E de todo o mundo. Então foi isso. Eu pensei, pá, então essas pessoas aqui, eles são como eu, são carinhoso. Condições encontraste na Índia? Pá, na Índia, eu acho que a Índia é o país... é muito fácil gostar da Índia, é muito fácil não gostar tanto da Índia, porque é tudo diferente. Desde a gastronomia, à religião, à maneira das pessoas se estirem... Comportamento social, né? Comportamento... Pá, é tudo muito diferente. E isso pode ser tão assustador quanto encantador. Eu tenho a sorte de cair no lado que se deixa encantar por isso, mas percebo quem se deixa vassalar um pouco por isso. Pá, mas é um país que indiferente não nos deixa, isso é... Sim. É óbvio. Ora, foste na Índia. Quinze dias na Índia. Quinze dias na Índia. Então, quando eu conheci estas pessoas que estavam a fazer, como eu disse, pá, algo que eu achava absolutamente incrível, percebi que eu também queria ser... Que idade é que tinhas? Na altura eu tinha 29. De 29, não, desculpa. Na altura eu tinha 25. Sim. Estava a trabalhar na Inglaterra como psicoterapeuta. Pá, eu voltei e disse, amigos, vou ter que ir. Vou tirar aqui uma licença. Sim. Pá, e a licença na verdade foi despedir-me, assim, à Índia. Ok. A verdade é que eu acho que... Espera, à família. À família? O que é que eles achavam disso tudo? À família. Apesar do teu espírito aventurário... Vai despedir. Já estavas a trabalhar no estrangeiro, portanto, as pessoas já se tinham percebido em casa, ou a tua família, as pessoas mais próximas, já se tinham percebido, tu tinhas essa vontade, essa liberdade de procurar o teu caninho, daí a ires até a Singapura. À boleia, não cai assim muito bem, não sei se é familiar. Ora, eu na altura, quando estava a trabalhar na Inglaterra, eu vinha a Portugal com... Sim. Com a Vilhavalo Câmara com bastante frequência. E então o meu pai vinha buscar o meu aeroporto, e era aquela cena dos primeiros 10 minutos, então está tudo, não sei o quê, pois tipo... Eu não estava ainda a pensar em fazer aquela viagem, mas não, e eu estou... É um vagabundo, ainda por cima à boleia. Mas as pessoas habituam-se, uma coisa que... Fiz o mérito. Que remédio, as pessoas habituam-se, que remédio. Uma coisa que eu achei bastante interessante no meu pai, por exemplo, foi que ele chamou-me vagabundo 45 mil vezes para eu ir à boleia. Eu fui e vim, correu tudo bem. Depois decidi ir de Valcâmbara até África do Sul de Cicleta, e ele também se passou e disse... Se não menos fosse à boleia... Se calhar para a próxima eu quero ir a pé e ele vai dizer, olha, se não menos fosse cicleta... Olha, mas ir à boleia é muito arriscado, não é? Eu acho que não. Eu acho que a maior parte das pessoas, sejam elas chinesas ou portuguesas ou moçambicanas, eu acho que a maior parte das pessoas, pá, quero é comer uma tosta mesmo e mandar os filhos para a escola, tipo... A maior parte das pessoas realmente não está assim tão investida em lixar-nos a vida. Posso parecer gênio, mas eu, é, pá, tendo tido estas experiências todas, tendo feito, pá, 15 mil quilômetros de cicleta, portanto, centenas de milhares de pessoas que passam para mim de carro, tendo feito... foram 314 boleias. E o pior que me aconteceu foi alguém na Turquia pedir dinheiro, disse que não, ou deixou-me na estrada, passava uma quarta hora estava no carro qualquer. Sim. Eu acho que, é como eu digo, eu acho que as pessoas são boas, só que nós, na nossa cultura mais ocidental... Primeiro desconfiados. Alimentamos assim, alimentamos um certo individualismo. E a par deste individualismo vem aquela cena de, pá, eu sou boé de especial, eu sou boé de importante. E a verdade é que cada um de nós é boé de especial e boé de importante, mas só para nós, a maior parte do resto do pessoal está-se a marimbar um bocado. Há que relativizar, não é? Sim, não são tão ou menos especiais ou tão ou menos importantes como qualquer outra pessoa. E as pessoas, lá está, só querem muitas vezes é ajudar e... Mas conta lá, tiveste alguma experiência assim que te deixasse um bocadinho mais assustado? Mais renitente, porque tive uma experiência muito má no lausa. A pensar, se calhar, tenho que começar a pensar melhor na vida. Não, não é assim que pareço a esse nível não. Ainda não, não é? No lausa, olha, no lausa fui preso. Não sei se na altura achava que tinha sido raptado. Hoje em dia acho que talvez tenha sido drogado e depois fui... Porque eu quando vinha a mim, eu estava na parte de trás de uma viatura descaracterizada, não sabia que era a polícia. É um esquema típico o que acontece lá, mas eu derrubo aí uma ou duas horas, achava que tinha sido raptado. E isto é muito mal, porque ser preso no lausa não é a mesma coisa que ser preso na Noruega ou em Portugal. Claro, vai. Mesmo que não nos digam que estamos a ser presos, uma pessoa chega lá e percebe. Agora, no lausa é um barracão. E mais de 322 pessoas no mesmo barracão, não é? Era, não era assim tanto, mas era 21 pessoas do lausa, eu era o único estrangeiro. Na cela ao lado, uma mulher aos berros, eu só achava que tinha sido alguém que tinha sido raptado e que estava a ser violado. Foi duro, foi duro. Não foi duro suficiente para eu pensar que tenho que ir para casa. Lá eu consegui safar. Depois, aqui em África, também tive, uma vez, estive ali a 4 metros de um gorila no meio da selva. Ups! E afinal é um bicho simpático, é isso que queres dizer? E afinal foi um grande amigo. Foi um grande amigo, estamos no café, ficamos a conversar sobre a vida e filosofar. Mas pronto, isto para ver às vezes as nossas... Mas deste raízes ao gorila ou fugiu isto mesmo? Dei raízes e ele começou a ver Deus e eu... Afinal, esta experiência foi o outro, não é? Na verdade, ele estava a olhar para mim e estava a ver... Com um argoloso, se calhar. Então, talvez Jesus é bom. Em África, um europeu de cabelo comprido e barba é chamado de Jesus 250 vezes por dia. Claro, claro. É sério. Quando não estamos na Nigéria, por exemplo, e deixam-nos chamar de Jesus para nos chamarem de terroristas. Claro. Que é... Pai, se na Nigéria tem um grupo terrorista, o Okoram, no Nordeste... Sim, sim, sim. Temos de benefícios infelizes. Sim. Sempre que eu passava, o pessoal diria... Okoram, okoram. É um bocado duro alguém chamar-nos de terrorista 10 vezes ou 50 vezes por dia. Mas pronto. Até porque se correm uns ligeiros riscos, se nos chamam uma coisa dessas, não é? Sim. Também alguns. No entanto, o homem também é conhecido por ser um animal que gosta de criar raízes, que gosta de estar num local para constituir família... Criar rotinas. Criar rotinas. Mas isso ainda não te passou pela cabeça? Passou pela cabeça, efetivamente. E eu gostava de ter um filho também, brevemente. Mas eu tento não focar muito nisso, na medida em que ainda não tenho que me focar nisso. Eu sei que neste momento estou aqui a falar convosco e estou bem assim e estou fixe. Tenho este livro que quero... Não é que tenho que vender, obviamente, para poder viver. Agora, no futuro, não sei, vamos ver. Eu gostava de continuar a viajar, ao mesmo tempo sei que se tiver um filho mais novo, que vai ser sempre mais novo, porque ele não nasce com 20 anos, tenho a pressão. Tenho a pressão de teres razão. Sim, tu vais ter que criar, ok? Porque depende de ti. Sim, portanto, à partida não vou querer ausentar-me durante muito tempo. Mas é que me diga, quando chegar a essa altura, depois logo vejo. Qual é a próxima viagem? E quando ele tiver idade para viajar, vai viajar contigo, provavelmente. É contigo? Se calhar. Espero que sim, o doutor goste, mas se calhar vai ser muito fleiro para ele viajar com a bocota dele. Sim, sim. Tu traz hábitos diferentes dos dele. Tens uma próxima viagem já pensada e a matutar na tua cabeça? É assim, eu adorava dizer que não, porque eu quero decidir só quando chegar a essa altura. Mas o homem pensa. É terrível! O sol levanta-se de manhã e... É porque esta máquina não para de pensar, não é? E a verdade é que eu tenho sentido uma curiosidade crescendo com os Estados Unidos. Pá, os Estados Unidos têm 330 milhões de pessoas, têm 3 quintos da população da União Europeia. Vários fuzos horários. Sim, é como se fossem vários países entre os outros. É mesmo. Especialmente estamos a ver um momento bastante interessante na história deles. E queres aproveitar enquanto... Deixa-me entrar. Quero aproveitar enquanto... Dites que o Donald fecha as fronteiras todas, não é? Mas sabes que... Eu espero que o Donald esteja a ver a praça. Mas eu talvez não pudesse entrar... Mas acho que eles veem tudo. Uma vez que dizes Donald ou Trump, eles passam a ver. É verdade, gravam-se. É, exatamente. Tudo o que eu vou dizer é mentira. Tudo o que eu vou dizer é mentira. Mas uma das questões que eles colocam é se já esteve recentemente na Síria, por exemplo. Eu tive, mas estive em 2011, na altura, mesmo antes de começar a revolução. Portanto, se eles soubessem todo este meu passado, se calhar não deixavam entrar. Mas vamos ver. Depois se me deixarem entrar, vêm cá outra vez contar como é que foi ter estado preso. Ai, vais, vais. Já foste muito para destinos longínquos, andaste, cruzaste vários continentes e já cruzaste Portugal. Já andaste aqui de vasculhar Portugal do Norte a Sul. Nós também somos tão diferentes. Vasculhar também é um termo... Eu não iria tão longe. Mas a verdade é que quando eu vim da Ásia, eu pensei... Já estive em tantos, tantos, tantos países e não conheço Portugal, não sei tão bem. Então, desde então, comecei a tentar visitar mais Portugal, a conhecer mais recantes. E me surpreendeste com aquilo que dizes de Portugal? Não me surpreendi porque eu já estava à espera que fosse altamente, como efetivamente é. Altamente! Sim, Portugal! É bonito, é. E para o tamanho que temos... Tu disseste diversidade, eu não diria que encontre-se tanto, apesar de alguma. Mas sítios, pá, bonitos, efetivamente temos vários. Para o tamanho que temos. É dos países os meus espíritos preferidos. Gosto muito de ser português, permitiu-me ter uma vida bastante confortável e feliz. Portanto, não tenho razão de queixa. E pacífico, não é? E pacífico, super. Já foste para o oceano? Já procuraste saber como é que é na Madeira e nos Açores? Já fui, olha, fui à Madeira aqui há uns anos e fui aos Açores agora em Janeiro. Lindo, né? Tenho uma viagem em Lisboa a Ponta Delegada por 20 horas. Portanto, era impossível dizer que não. Mas sim, que sim. E lá andaste à Boleia também? Não, lá, como era que tinha uns tempos mais limitados e estava com a minha esposa, que tem um trabalho mais convencional, alugamos um carro e corremos aquilo tudo. Corremos tantos queelhos que acabamos por não conseguir ver São Miguel e Teio. Havia uma placa a dizer, mirador Paulo e não, ok, vamos. Depois, se calhar, acabamos por não ver outras coisas. Voltaremos. Olha, eu não sei se tu és fã da gastronomia portuguesa. É das melhores do mundo, pelo menos. Nós temos que ir. Sim. Eu, pelo menos, considero. Mas deves ter comido coisas muito estranhas nestas viagens. Para além das raízes, por favor. Para além das raízes. É assim, eu comi coisas estranhas sabendo o que estava a comer, mas acredito que devo ter comido coisas muito mais estranhas não sabendo o que estava a comer. Sabendo o que estava a comer, comi cobra, comi barata. Barata é uma cena fixa, até estou a pensar... Croquente. É, croquente. Estou a pensar quando vir uma em casa onde é na frigideira e... E experimentar. Experimentar. Não, estou a brincar, mas comi, efetivamente. Eu já ouvi dizer que sabe a marisco, é possível? Dá barata a sabe a marisco? Eu acho que sabe a barata. Ah, sabe a barata. Que bom. Ainda bem, assim não somos enganados. Às vezes as pessoas perguntam-me o que é que sabe determinado de alimentos. Eu penso, imagina, não comeste um tomate e perguntas a alguém, o que é que sabe a tomate? Não, sabe a tomate. Agora, não sabendo o que é que estava a comer, já posso ter comido um morcego, o que eles chamam carne de mate. Sim. Às vezes estás a pedalar, não vês nada a 40 quilómetros, aparece ali um restaurantezinho, de ver a estrada, daqueles que... É, que ele é o melhor do mundo. Tem que ser. Claro. Porque comer dá jeito para ir e para estar vivo, ainda mais quando nós estamos a pedalar. Portanto, um gajo me pode dizer assim muito esquisito. Tu foste com dinheiro contado ou foste à aventura mesmo e se eu precisar de dinheiro faço aqui um pescate e dizer... E vou ganhando. Não fui, eu tinha mais dinheiro do que aquilo que acabei por gastar na Ásia, por exemplo. Sim. Mas na Ásia, com tudo incluído, com o seguro de saúde, máquina fotográfica, vistos, comida, bebida, acabei por gastar 3.300 euros. O que não é muito para nós. Quantos dias? 9 meses e meio. 9 meses e meio, é fantástico. Às vezes o pessoal vai para a Revolução Dominicana e gasta isso. Em África, infelizmente, não sei ao certo, porque não me ativo a par das contas e depois passado um ano já não consigo viver. Pois com raízes é normal. Fica-se completamente fora. Fica-se que está a abrir. Agora vamos apanhar a malta toda a comer raízes ao pé das árvores. Vais ver. Tentar ver. Ia falar com as árvores. Ia falar com as árvores. Mas isso já, isso já, e não é preciso comer raízes. Dos países que atravessaste, começaste por falar na Índia como sendo aquele que te disputou esta vontade. É a vontade de viajar. Mas destas viagens, quer à África, quer à Ásia, quais são aqueles que tu podes eleger como os que mais gostaste e os que menos te atraíram? Pronto, a Índia, não só tendo sido... A Índia é muito partida, não é? Não só isso, como também hoje em dia continua a ser o país no qual eu mais gosto de viajar. Em África, o meu país preferido foi em Góla, porque além de ser bastante bonito, as pessoas também trataram muito bem. Gastei 10 horas no mês em Góla. Um mês, 10 horas. 10 horas, como? Queres explicar? Não é que Luanda é uma das cidades mais caras do mundo. Pois, é impossível isso. Só que, eu acho que acabei... Às vezes o pessoal fala-me da hospitalidade dos portugueses. Eu digo que eu não sei porque eu sou português, portanto, não vou saber. Então foste comendo em casa de amigos recentes? Em Angola, sim, mais ou menos em Angola, acabei por beneficiar um bocadinho dessa tal hospitalidade. Porque os portugueses olhavam para mim e viam alguém que veio lá da terra deles, que estava a ter algo cuja ideia eles curtiam bastante. E, pô, este gajo fez 50 de volta de câmara. E, então, acabou por ser não só portugueses, como também angolanos, mas os angolanos. O país mais bonito, portanto, não foi o meu preferido, mas foi o mais bonito, foi a Namíbia. A Namíbia é incrível. Além de ser muito bonito em termos de beleza natural, também está muito bem preparado para o turismo. A maior surpresa de todas as minhas viagens talvez tenha sido o Paquistão. O Paquistão, como vocês saberão, nem sempre temos as melhores associações com este país. E eu próprio também não tinha. E apesar de saber que a comunicação social foca muito mais nas más histórias do que nas boas. Sim, de vez em quando há um atentado, etc. Eu vim do Irão e a minha ideia era, tipo, em 4 ou 5 dias, apanhar uma data de autocarros e ir para a Índia. A verdade é que comecei a gostar, comecei a gostar e acabei por ficar 30 e tal dias. E é um povo que, apesar de a Índia ser um país frio, como eu disse, eles estão muito focados para o comércio. Então, às vezes, querem pagar-te um chá e passar duas horas, estás numa loja de sedas a comprar 45 cascas. E eles são bons nisto, são bons nisto. No Paquistão, eles ainda não perceberam que podem fazer dinheiro com o turista, então são extremamente simpáticos. E quando eles chamam para um chá, é um chá. É mesmo um chá. E, além disso, também sabem que nós sempre temos as melhores associações com o país deles e vão àquela milha extra, digamos, para mostrar algo de melhor. Para nos agradar. A China também gostei bastante, pelo sentido de confusão geral que as pessoas têm de ver um europeu numa terriola qualquer à boleia, chamaram a polícia N vezes, não porque tinham medo de mim, mas porque achavam... Está perdido, coitado. Se a Estuga está aqui, ele... Sim, coitado. Ele não está bem. Achá o superfície da organização, não é? Mas a polícia dava-me boleia muitas vezes e acabou por ocorrer tudo bem. Dentro da Europa, olha, casei-me agora há pouco tempo e fomos numa road trip... Parabéns. Obrigado. Fomos numa road trip aí pela Europa e, apá, adorei a França. Já lá tinha estado várias vezes, mas é um país efetivamente muito bonito. E depois, apá, em termos de acontecimentos, na minha viagem de África foi o Gabão. Aconteceu, foi esses rios, foi aquilo de burila, foi a floresta das abelhas. Mas é do que eu gostei... Aquele do qual eu gostei menos. Menos. É assim, eu costumo um bocadinho dizer isto, porque a culpa não é deles. Tipo, o típico nigeriano é igual ao típico português, etc. Mas a verdade é que vivendo eles num clima como vivem, de medo, isso acaba por traduzir-se um bocado numa... É quase uma guerra civil em torno do petróleo, não é? Não só isso, como também, como as pessoas, como eles têm lá o Boca Arame, e as pessoas olhavam para mim e tinham medo que eu fosse um elemento do Boca Arame, aquela apreciadura. A polícia mandou-me parar 23 vezes, 8 vezes logo no meu primeiro dia, pá, às vezes estavam bêbados a pedir dinheiro. E depois, assim, é que tipo, quando uma pessoa está a lidar com a polícia, corrupta, bêbada, não podemos mostrar intimidação, ainda que estejamos intimidades. Esta gestão de estar intimidade, mas estar feliz, estar ali cool... Grande à toa. E mas sai da pele, sabes? E às vezes... É uma pressão constante. É, porque é uma gestão muito ligada, porque tu também não podes estar demasiado feliz, senão eu sento e tu não estás a lidá-los a sério. Pois é, como é que... E esta gestão, eu acho que até sou bastante bom a executá-la. Ah pá, mas custa-me. Chega lá o fim do dia, via a polícia ao longe, ela levou uma malada de adrenalina ali a arder. As viagens para já estão mais inclinadas para um lado do planisfério. Tu pretendes ir ao outro, pretendes ir para as Américas, pelo menos tens esse plano. Estranho de não te ouvir falar do Brasil, sou honesto. Eu sei, sabes, não sei se é por... Tanta gente a falar português, não seria a viagem mais... Se calhar tranquila, mais fácil. Se calhar até seria de uma viagem tranquila, se calhar por isso é que eu não quero enconhecer também. Quer dizer, Rio não é assim tão tranquilo, não é? A barreira da língua torna tudo muito mais acessível, não é? Porque não existe. Sim, mas eu na verdade não... Tens é que falar devagar, senão já sabes, chegas lá e eles não percebem, não é? Ah, então fala assim, cara. Ah, tudo bem. Se canta, se canta. É, vai falar cantando e fala no gerúndio que está tudo bem, não é? Eles entendem. Por isso, espero não me parecer apresentoso, mas a barreira da linguagem nunca foi um grande problema. Porque em França eu já falava inglês, depois em África acabei por aprender francês. Mas talvez a América do Sul, com todo respeito para todos aqueles países, é um bocadinho corriqueiro, talvez, neste momento. E eu queria algo mais diferente. Os Estados Unidos também parecem bastante corriqueiros, mas lá está, devido... Nós podemos estar no Sul, no Tennessee ou no Alabama, cada vez haver uma cultura super diferente de Sierra ou Nova Iorque. Pela diversidade. E essa diversidade... Depois também é um país que eu conheço muito bem e sem conhecer nada. Conhecemos todos, não é? Conhecemos todos. Parece que conhecemos todos. Quero que iremos, quer não, pimba. Vemos um filme, pimba, é lá. Claro. Não sei o que, Trump, pá... Depois de lá estar, ah, eu já vi isto na televisão. Pois, só quer dizer, super interessante, tu conheceres um sítio da televisão, com certeza que vocês já tiveram essa experiência na vossa vida, e depois chegar lá e não estar a vê-los, mas estar a senti-los. Sim, é verdade. E é isso que eu estou a procurar agora. Agora, apesar de, como eu disse, não saber muito bem, até amanhã posso... Olha, vou para o Tajiquistão, não sei. E se o meu celular vai indo e vai vendo. Como aqui, estás na praça, já tinhas visto na televisão, e agora estás a sentir a praça, não é? E o dia, o dia aconteceu. Agora estou a sentir-me. Agora estou a sentir-me. Estás a sentir-me. Este é o novo livro do Pedro, que está... Olha, boas viagens. Em promoção, tal como diz na contracapa, 800 horas a pedalar, 15 mil quilómetros, 22 países, 15 meses. E eu espero que a tua recém-mulher, agora, seja tão aventureira como tu, que é para te compreender. Ou então, ou para ir contigo. Ou para ir contigo, claro, é isso. Seja tão aventureira para te acompanhar. Se não é uma aventureira, ela compreende-me, sim, e eu vou utilizar por isso. Faltava, hein? Faltava. É o amor. Faltava na moral, faltava na moral. Pedro, muito obrigado. Uma salva de palmas para o Pedro. Boas viagens. Obrigado. Está a ser um centro. Anda, Sónia, vamos viajar a tele. Para o outro lado. Pode ficar, Pedro, mais um bocadinho. Se queres comer alguma coisa, pede. Se quiseres. Vamos para o hemisfério sul do nosso... Não, vamos mais para aqui. Não é para o carro agora. Eu acho que é mesmo aqui para B. É vamos para B. A gente agora já sabe lá em casa o que é B. A, B, C, D. Nós estivemos em A e passamos para B. Explicamos outra vez o que é que se trata. Aqui é B do nosso cenário. B, bem visto. Bem visto, Sónia. Olha, estás impecável. Impecável. E impecável também será ganhar tantos prémios por tão pouco dinheiro. Ligando o 760 a 100, 800 está a gastar dinheiro. Isso é certo. Muito pouco. Mas gasta apenas 60 cêntimos mais IVA. Ou seja, 74 cêntimos. E confessará, como nós também, que é uma grande coincidência uma chamada telefónica permitir ganhar tantos prémios. Sim, mas elas acontecem. 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 Acontecem essas coincidências e por vezes com a constatação da felicidade de alguns dos nossos concorrentes e amigos que imediatamente reagem quando ganham o prémio. Quando tal já sucedeu connosco, Sónia, de estarmos a apresentar o Aqui Portugal há uns anos e imediatamente termos a premiada a assistir ao programa, a subir ao palco e a festejar connosco em direto. Fui eu, fui eu. Em direto. E já não sabendo muito bem se havia de falar connosco, se havia de falar pelo telefone. E tivemos que lhe dizer, desligue, desligue, não precisa. Pode falar aqui diretamente connosco. Era isso que gostávamos que acontecesse consigo já no próximo sábado. Em formos de algodros, ligando o 700 a 100, 800, fica com a possibilidade de ganhar 20 mil euros. Não é novidade. Esperem. Esperem, esperem, esperem que não é novidade. 20 mil euros já aconteceu. Não é novidade. A novidade é que, para além dos 20 mil euros, no dia 1 de Abril, pode então abrir o baú. Abrir o baú para 40 mil euros. 20 mais 40, não há engano. 20 este sábado, 40 no dia 1 de Abril. Mas o baú não abriu todo, porque dentro desse baú cabe mais o quê, Sónia? Isto, queres ver? Vai partir aqui. Diz-me, Sónia, isto. Uma série de prémios, vais já ver. Este carro. O automóvel. Automóvel! Novinho, é novo, é novo. Garantimos, é novo. E vai para o salvejo. E ainda, um conjunto de eletrodomésticos. Uma máquina de lavar e secar roupa. Um combinado, já sabem, 2 metros de altura e qualquer coisa de largura. E onde cabe toda a gente, Sónia Rujo, Catarina Camacho, a não ser querida Dona Ana, por e fora. Até eu, até eu a espreguiçar-me consigo lá caber dentro. Cá estão, 7 dias de férias para 4 adultos e 2 crianças em regime de meia pensão, com paparoca, com caminha e spa. E agora, se não se importa, liga durante o próximo intervalo para nós voltarmos daqui a alguns instantes. Até já! Até já!